Mas você acha que é sério assim essa varíola? Já são alguns milhares de mortos! Mas não são pessoas do nosso meio! Essas doenças só se espalham onde não há higiene! Ah, sei! Mas nós estamos cercadas de pessoas assim! As pessoas com quem cruzamos nas ruas! Nossos empregados! É, pode acontecer! Mas esse moço, o doutor Oswaldo Cruz, está cuidando disso? Mas ele não está indo pra Cuba? Mas volta logo! O meu tio, o doutor Siqueira, você sabe, me disse que ele vai encampar uma campanha contra a varíola! Do mesmo jeito que ele fez com a febre amarela! Você vai ver! Se todos tomarem a vacina, a doença acaba! Mas a gente vai ter que mostrar o braço pro funcionário da saúde pública! Para o doutor Oswaldo Cruz? Eu dava até a minha coxa pra ele vacinar! A varíola é uma doença que acompanhou o homem durante muito tempo! Muitos séculos, ou talvez milhares de anos, ela foi relatada em antigas escritas, desde a Índia, das populações mais antigas, da China, e foi responsável por muitas mortes, não só naquelas regiões, como também posteriormente na Europa e depois nas Américas. Se diz, por exemplo, que quem conquistou o México não foi Cortez, e sim a varíola, porque ele usou como arma biológica. A varíolização nada mais é do que a introdução no corpo de um indivíduo, de um pus, de um indivíduo que havia contraído a varíola, no momento já em que as bexigas, as bolhas que o varioloso tem pelo corpo, estavam secando. Então pegava-se aquele pus da bolha e arranhava-se na pele de uma pessoa que ainda não havia contraído a doença. Com isso, se pensava que haveria uma imunização desse indivíduo que foi variolizado em relação à doença. Ele nunca mais iria contrair a varíola. Edward Jenner, que foi quem descobriu, digamos assim, a vacina antivariólica propriamente dita, que é aquela feita com cowpox, com linfa animal. E as pessoas trabalhavam odeiando vaca, às vezes tinham esfoladuras nos dedos e desenvolviam pústulas parecidas com as feridas que os animais tinham. E era uma sabedoria popular que as pessoas que desenvolviam essas doenças, essas pústulas nas mãos, vacina nas mãos, nunca pegavam varíola. E esse tipo de vacinação, braço a braço, chegou ao Brasil em 1804. E foi trazido pelo Marechal Felizberto Caldeira Ban, Marquês de Barbacena, que trouxe a vacina em braço de escravos de Portugal. Nesse sentido, nós vamos observar durante todo o século XIX, este empinho do governo, de um lado, em se utilizar da varialização e, de outro, do pulso animal para imunizar a população. Na década de 90, alguns dos problemas técnicos que existiam e que dificultavam a propagação da vacina ao longo do século XIX inteiro, começam a ser superados. O principal deles é que se começa a conseguir produzir no Brasil vacina animal. Oh, Osvaldo, finalmente você chegou. A doença avança a olhos vistos. Decidi iniciar uma campanha contra a varíola e quero que você a dirija. É claro, senhor presidente. A vacina já está testada, aprovada e comprovada, veja. Podemos aplicá-la na população imediatamente. É só o senhor determinar quando, mas... Sim. Senhor presidente, o senhor sabe que só com métodos drásticos seremos capazes de debelar a doença. De acordo, de acordo. Você tem carta branca. Muito bem, senhor presidente. É só assinar aqui. O senhor pode estar certo de que com a vacina, em breve a varíola será exterminada. Daqui a 90 anos, terá sido banida inteiramente de todo o nosso planeta. Visando modernizar a capital da república, o presidente Rodrigues Alves promoveu uma ampla reforma urbana. O prefeito Pereira Passos abriu largas avenidas no centro da cidade, deixando milhares de pessoas sem moradia. Oswaldo Cruz assumiu a direção dos serviços de saúde pública e combateu com sucesso a febre amarela. Criou numerosas brigadas de guardas sanitários para exterminar os mosquitos transmissores da moléstia e isolar os doentes. O cientista também dirigia o Instituto de Manguinhos, berço da medicina experimental no Brasil. Em 1909, em decorrência da epidemia de varíola mais letal do período, pesquisadores da instituição publicaram seu primeiro trabalho sobre a doença. O Instituto Oswaldo Cruz também ensinava microbiologia e produzia soros e vacinas. Eu assumi o laboratório de vacina antivariólica em 1958, mas já naquela época havia uma pressão grande da Organização Pan-Americana da Saúde, no sentido de que o Instituto se aparelhasse para atender a demanda da campanha de erradicação da varíola no mundo. Ficou o Instituto Oswaldo Cruz com dois laboratórios, um para a produção da vacina antivariólica clássica em vitela e o outro para a produção da vacina antivariólica em membrana colantóide de embrião de galinha. É que no Brasil a imunização sempre foi uma atividade do Estado, né? Ao contrário dos Estados Unidos, por exemplo, onde a atividade é basicamente privada. E nós temos problemas de saúde que nós precisamos investir em ciência e tecnologia para descobrir vacina, para controlar os problemas que são nossos. Os laboratórios dos países industrializados, obviamente, estão mais voltados aos interesses dos problemas de saúde que são do primeiro mundo. Em 1964, chegaram ao Brasil dois especialistas do CDC de Atlanta, e trouxeram para as primeiras demonstrações aqui no Brasil as pistolas, o Jet Injector. Bom, foi um sucesso, porque com aquela pistola era possível vacinar duas mil pessoas em uma hora. Naquela altura, já se tinha consolidado no Brasil o uso da vacina liofilizada, que antigamente se usava uma vacina líquida, era uma vacina em forma de linfa, e que era muito sujeita à deterioração por problemas de conservação. Por isso que só se conseguiu a varíola, você não encontra mais o vírus da varíola, porque ele não conseguiu mais encontrar células para se replicar. E a mesma coisa, a polio, por enquanto, aqui no continente americano, a mesma coisa. Ainda não chegou à erradicação global, mas é por quê? Porque não existe mais células em que o vírus selvagem possa se replicar, porque foi ocupado esse espaço pelo vírus vacinal. Então, essa é a ideia de erradicação. Erradicação é, quer dizer, etnologicamente, a ideia de cortar pela raiz. Em 1972, 1973, começa de forma organizada o Programa Nacional de Imunizações. Isso não significa que, antes dessa data, o Brasil não tenha desenvolvido ações de vacinação. Nós temos um Programa Nacional de Imunização que você imuniza contra seis doenças. Infelizmente, só o BCG é que é fabricado no Brasil e ainda pela Fundação Ataufo de Paio. Tenho certeza absoluta que Oswaldo Cruz seria, hoje, o maior vacinador de massa, como sempre é. Todos os cidadãos de recém-nascidos a idosos deverão ser vacinados, examinados e reexaminados, periódica e regularmente, e somente pelos médicos autorizados. Foi uma revolta um pouco complexa, que é conhecida normalmente como revolta da vacina, mas ao lado da revolta popular contra a obrigatoriedade da vacina, houve também uma revolta militar, uma tentativa de jacobinos militares de dar um golpe de Estado. A revolta ocorre quando o serviço de vacinação está no auge do seu sucesso. Na verdade, a revolta ocorre não porque... A minha impressão é que a população estava experimentando uma prática de vacinação compulsória, a revelia de qualquer legislação, naqueles meses anteriores à revolta. Na verdade, a vacina foi um dos temas fundamentais que causou a discórdia na comunidade dos médicos brasileiros. E isto, não em 1904, mas já desde meados do século XIX. No caso dos positivistas ortodoxos, além da oposição, digamos, científica à vacina, havia uma outra que eu acho que era a mais importante, que era a tese central que eles tinham da separação entre poder espiritual e poder temporal. Segundo eles, a doença era um problema que tinha a ver com o poder espiritual. E, portanto, não cabia ao Estado. Era ilegítimo que o Estado interferisse na decisão pessoal da pessoa se vacinar ou não. Muito provavelmente havia uma reação contra, não a vacina, mas contra as reações da vacina. Infartamento de gângulos, febre, mal-estar, dor de cabeça, que pode acontecer com vacina, contra a febre amarela, que pode acontecer com vacina, contra o sarampo, enfim, com qualquer vacina. Do lado de oposição à vacina, além dos positivistas ortodoxos e seus aliados políticos, como Barbosa Lima, principalmente, havia Vicente de Souza, que era o líder dos grupos operários mais organizados, e, na parte do povão mesmo, na saúde, o famoso prata preto, que era realmente um líder popular autêntico, que lembra muito quando Euclides da Cunha descreve os sertanejos de Canudos, aquelas figuras de líderes muito populares, muito autênticos e muito fortes. A lei é brutal, brutalíssima, imoral, imoralíssima. É a violação da nossa liberdade. É isso que não pode nos obrigar. É tirania, é violência, é invasão das nossas casas, também. É a invasão das nossas famílias. De nossos corpos. Abaixo a vacina obrigatória! Abaixo! Abaixo a obrigatória! Abaixo! 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 Abaixo a tirania de Pereira! Abaixo! Abaixo! A lei da vacinação obrigatória foi aceita, foi votada pelo Congresso Nacional no dia 31 de outubro de 1904. No dia 5 de novembro, já se formou no Rio de Janeiro, na Rua do Catete, a liga contra a vacinação obrigatória. A partir do dia 10 e com maior intensidade a partir do dia 11, nós vamos observar o quê? A população não só reivindicando o fim da vacinação obrigatória, mas essa população se chocando com as forças policiais, trocando tiros e quando não havia armas por parte do povo, se utilizava paus e pedras. Praticamente o centro da cidade, na área que vai do Lago de São Francisco, Praça Tiradentes, Praça da República, ficou praticamente uma zona ocupada pelos revoltosos e o outro foco na área da saúde, que incluía a gamboa e a saúde, que também ficou praticamente conflagrada. No dia 12, à noite, houve as primeiras vítimas populares dos confrontos dos revoltosos com a polícia, com a milícia carioca. A rebelião toma novo vigor. A cidade inteira adere aos revoltosos. Não conseguimos penetrar nos seus principais centros de resistência. Os bairros da saúde e da gamboa, principalmente. Mas quem é que dirige essa roça? Senhor presidente, a liga contra a vacina obrigatória, senhor! Eu acho que é importante também entender que há um componente muito grande da questão da cultura africana, da cultura negra, né? Há um componente racista na atuação do serviço de higiene muito acentuado, né? Quer dizer, a vacina, quer dizer, a vacina, no caso, ela implica em necessidade de lidar, no caso da varíola, com práticas culturais negras enraizadas, espalhadas pela cidade inteira. O bairro foi tomado pelo exército brasileiro. E a maior parte dos revoltosos e também não revoltosos, bastava ser pobre, bastava ser negro para ser considerado revoltoso, foram presos pelas forças governamentais. Não é à toa também que a área de principal conflagração da revolta, né? Entre ali a saúde, gamboa e tal, até a Cidade Nova, era a área tradicional de concentração de baianos e aonde o João do Rio diz que estavam todos os candombrais. A rebelião escapou ao nosso controle! Temos um navio, senhor, abracado na Bahia, esperando para levar o senhor, sua família e seus filhos para fora da cidade. É a hora que o senhor ordenar, o encolaçado Teodoro o levará embora! Me levar daqui? De jeito nenhum! Que o encolaçado Teodoro bombardeie o bairro da saúde por mar! Que o sétimo batalhão de infantaria e o corpo de bombeiros vá por terra e que acabem logo com essa arruaça! O governo teve enorme dificuldade de controlar, aí não tanto porque o governo não tinha forças, mas porque o governo, por causa da revolta militar, também não confiava nas forças armadas. Então, ele teve que trazer tropas de outros estados e isso fez com que, praticamente, uma semana durasse a revolta. Alguns militares tentaram utilizar a insatisfação popular para derrubar o governo. No dia 14, o levante da Escola Militar da Praia Vermelha veio incorporar-se à confusão reinante. Tropas do governo enfrentaram os cadetes em Botafogo e o tiroteio na Rua da Passagem foi o único combate dessa fracassada rebelião. Ao completar 15 anos, a jovem república assistia a seu governo enfrentar as barricadas populares no Porto Arthur e revogar a lei da vacinação obrigatória. A população viveu, por algum tempo, a utopia de dominar as ruas, a utopia de invadir as lojas de alimentos e saciar a sua fome, a utopia de ser dona do espaço carioca. Covardes! Covardes! Lá vem bombardeio! A história da revolta da vacina é uma história, na longa duração, por usar o termo, de uma completa impossibilidade de diálogo cultural entre esse serviço de higiene e a população da cidade com suas práticas religiosas culturais e tal. Então, embora a revolta tenha forçado a paralisação da vacinação, que era, em princípio, uma ação boa, uma ação positiva, era o que o governo devia fazer. Mas, como havia essa distância entre uma coisa e outra, o governo agiu sem levar em consideração os valores populares, a posição da população, isso de um lado, e que gerou essa reação e que, no entanto, os frutos disso foram muito pequenos, porque daí não se gerou nenhum aumento de participação do lado da população e nenhum aprendizado da parte do governo no que se refere à maneira de tratar a população. Na verdade, a grande lição, ou a grande mensagem que a revolta de 1904 nos traz é exatamente isso, que há uma possibilidade, uma grande possibilidade da sociedade intervir nas decisões governamentais. Para o Acre! Todos, todos os arruazeiros para o Acre, que morram entre as cobras e a malária da Amazônia! Que o Rio de Janeiro volte a ser uma cidade da ordem, da paz e do progresso! Ela é um instrumento político. Aliás, a vacina é um instrumento de guerra. Nos países das Américas que viviam em guerra civil, os dias nacionais de vacinação eram os dias de trégua naqueles países entre a guerrilha e o governo. E nesse trabalho em favelas, nós detectamos o que veio a ser o último surto de varíola no Rio de Janeiro e, consequentemente, no Brasil, que foi na Vila Cruzeiro, na Penha. Esse caso foi internado, como era tradição na época, no Hospital Eduardo Rabelo. E lá ocorreu uma transmissão intra-hospitalar, que veio a ser o último caso de varíola no Brasil, que foi no mês de abril de 71. É como a população do mundo hoje não tem mais a imunidade, porque não vacina mais contra a varíola, é que nós participamos de um movimento mundial para acabar com o vírus, ou seja, destruí-lo, autoclavar, queimar definitivamente os últimos vírus que existem ainda no mundo. Todo o grupo foi favorável a que se fizesse ainda até junho do ano que vem, quando vai haver a destruição final, um estudo muito apurado, todas as amostras de varíola existentes no mundo. Então, os dois laboratórios que possuem vírus vivo ainda, estão agora numa correria, numa corrida quanto tempo. Uma das ocorrências mais interessantes que houve foi exatamente um surto de varíola transmitido dentro de um hospital na Inglaterra, em 1978, se não me engano. Foi uma fotógrafa que contraiu a varíola dentro do laboratório. E isso causou um problema gravíssimo na Inglaterra naquela altura. É interessante que o Jenner coloca o opúsculo dele na capa, ele diz que o método que ele descobriu levará à erradicação da varíola no mundo. Está na capa do opúsculo. O único problema é que demorou um século e meio para a previsão se realizar. Calçamentos revolvidos, casas ruídas, janelas estilhaçadas, portas arrombadas, trilhos arrancados, restos de bondes, carros e carroças calcinados nas ruas, perfurações de bala por toda parte, manchas de sangue, cavalos mortos, cinzas fumegantes. Pobre cidade. Um número incalculável de mortos e feridos. Uma atmosfera geral de terror. Pobre cidade. Um, dois, três. Essa cidade que é também maravilhosa, que está sendo destruída, querendo me castigar. Quando pequeno minha casa era na Zumba, minha tia com bariola me fez logo trabalhar. É, não, eu vou é me mandar. É, não, eu vou é me mandar. Nós nos depêntimos, enfeiteiros, cascateiros, trabalhei o ano inteiro com salário que não dá. Não dá, não dá pra aguentar. Não dá, não dá pra aguentar. É praia poluída, tanta rua, sem saída, hospital que não atende, um dinheiro que não rende. Tô tentando ser famoso pra poder me arrumar. Tem ladrão por toda parte, uns com grana, outros com arte, pendurado no arame e eu tento me equilibrar. É, não, tô querendo me matar. É, não, tô querendo me matar. Passeando pela rua, levei tiro da polícia, fui parar na emergência depois de muito pena. Eu olhando para o lado, vi a ver destruviado, tia se fui amedrontado, querendo contaminar. Ai, fui eu já volto pra ver me salvar. Ai, fui eu já volto pra ver me salvar. Se inventasse uma vacina que agisse na bofina aqui dentro da gachola pra ninguém me consertar. Essa cidade que é também maravilhosa ia ter muita alegria e poder me lembrar. De dia, de noite, é hora de dançar. De dia, de noite, é hora de dançar. Essa derroca em minueto, tarantela, dobradinha, carne sec, estrovanagem, gaviá. Muita cachaça, muito whisky, laranjada pra acabar com a palhaçada e poder me levantar. O Rio, a Terra, o Céu e o Mar. O Rio, a Terra, o Céu e o Mar. O Rio, a Terra, o Céu e o Mar.